É um prazer tê-los aqui connosco, Isabel Pereira de Santos, professora Teresa Santos, enfim, pelo conhecimento que temos, no caso particular da Isabel, um conhecimento bastante prolongado no tempo. O desafio que hoje nos traz à conversa é a vossa iniciativa de lançar uma pós-graduação nesta área tão sedutora, tão abrangente, tão ampla da comunicação em saúde. E começava justamente pela professora Teresa Santos. Qual a sua perspectiva de enquadramento na comunicação em saúde, os aspectos relacionados com a comunicação interpessoal, uma vez que o seu trabalho é o trabalho científico e pedagógico, é justamente na área da psicologia clínica e da saúde? Muito obrigada, primeiro de tudo, por estar presente neste podcast e com este tema tão pertinente. E, de facto, a comunicação em saúde é fundamental quando falamos daquilo que é criar uma relação de confiança e de proximidade dos profissionais de saúde com os nossos utentes. E, nomeadamente, no que diz respeito à comunicação em saúde, há uma quantidade de aspectos muito importantes. Não só esta questão de muitas das vezes o profissional de saúde tem um papel, claramente, de informar do ponto de vista de informação fidedigna e, portanto, relacionada com a doença, tratamentos, quando já estamos a falar de uma fase em que a pessoa está doente, mas também ao nível da área da promoção da saúde e de campanhas de educação para a saúde. E, recentemente, a comunicação em saúde tem também um outro desafio para os profissionais de saúde que é esta conexão com a internet. Ou seja, cada vez mais as pessoas procuram informação sobre saúde através da internet, nem toda essa informação é efetivamente fidedigna e isto coloca ainda um desafio acrescido do profissional de saúde. Como dizia o professor João Paulo Antunes, com muita graça há uns anos, o pior adversário da medicina clínica de base científica é o doutor Google. Exatamente, em que as pessoas já chegam com o diagnóstico, já chegam com a ideia sobre tratamento e, muitas das vezes, o profissional de saúde tem, para além deste papel, ainda desmistificar ou trazer, digamos, para a cientificidade o que são estas informações em saúde que a população traz. E, atualmente, e nós vimos isto recentemente com a pandemia que tivemos, muita desta informação... Que estamos a ter. Que estamos a ter, exatamente. Porque, como dizia o Marco Twain, as notícias sobre a morte da pandemia são manifestamente exageradas. Exatamente. Exatamente, ainda estamos num percurso em que temos muito a fazer. Mas, realmente, este é um papel fundamental. E, porque nós sabemos que, quanto mais as pessoas também sentem confiança e sentem, portanto, possibilidade e abertura para comunicarem e colocarem as suas dúvidas ao profissional de saúde, isto também tem um impacto do ponto de vista económico. Muito bem. Porque, quanto mais as pessoas compreendem, não vão novamente a uma outra consulta, conseguem fazer os tratamentos... Mas, professora Tereza, este é verdadeiramente o nicho da relação interpessoal. Eu, aliás, referiu aí a questão do utente, do doente ou do cliente. Isto é uma matéria que nos perseguirá ao longo da vida, porque... Qual é a indignação mais correta, exatamente. Eu prefiro falar de pessoas e, portanto, nós temos relações com pessoas que podem estar sem doença ou com doença. E, nesse sentido, creio que aquilo que disse é muito importante. A Isabel tem uma larga experiência profissional na comunicação social, na televisão. Enfim, foi durante muitos anos jornalista da RTP, enfim, e depois enverdou por outras áreas profissionais, mas sempre ligadas à comunicação. Foi testemunha ativa da crise de saúde pública imensa que vivemos em 19, 20, 21, sobretudo, 20, 21, e que, de alguma forma, se está agora a desvanecer, mas que ainda está presente. Como é que acha que esta abordagem dos temas da comunicação, para além da comunicação interpessoal, a comunicação de crise, a comunicação de risco, a comunicação para o grande público, para a população em geral, que é mediada através da comunicação social, que não das redes sociais, mas também, porque a comunicação social também lá está, como é que vê isso, qual é a sua reflexão sobre comunicar neste mundo tão diferente que era àquele que conhecíamos em 19? Eu sou jornalista da RTP e, de facto, durante muitos anos, e nos últimos anos estive mais ligada à área governamental, como o professor muito bem sabe. Tenho uma vaga ideia de ter trabalhado consigo. Tenho uma vaga ideia. E, portanto, estes últimos dois anos e meio, em que estive num outro Ministério que não é o da Saúde, mas que também estava muito envolvido neste combate à pandemia, que era o Ministério da Defesa, foi, de facto, um desafio adicional, não só porque a área era muito extinta, mas, sobretudo, porque fomos confrontados com algo que nunca tinha acontecido antes, pelo menos durante o nosso tempo de vida. Apósito disso, deixe-me fazer, e desculpem-te rompê-la, porque eu vou estar com ele a próxima semana, numa iniciativa académica, há uma personalidade que, de facto, pode ser usada até nas aulas, e, enfim, é quase um estudo de caso, porque falou da defesa, que é o Almirante Gouveia e Melo. Exatamente. Que deu uma aula viva durante muitos meses de comunicação em saúde e de comunicação em crise. Sem ter, necessariamente, formação específica para o fazer. E, por isso mesmo, nós tivemos várias fases em que estivemos envolvidos, inicialmente na formação do pessoal dos lares, dos hospitais, para a descontaminação dos espaços. Também tivemos, de facto, muito tempo a ser dos poucos fornecedores de álcool gel em Portugal, através do laboratório militar. Portanto, tivemos... Qual é a informação, Isabel, entre... Quais são as fronteiras, os limites, entre comunicação, informação e propaganda? Essa é uma pergunta, diria, do milhão de dólares, ou do milhão de euros, se dizemos... Mas é para a profissional de comunicação social, para a professora Teresa Santos, eu tenho outras perguntas mais difíceis. É assim, a questão aqui, e o caso da pandemia é mesmo um caso de estudo, aliás, logo em abril, maio de 2020, já tínhamos alguns estudos científicos e publicados em publicações de renome, sobre a importância e a efetividade da comunicação em saúde. E uma das questões, e eu não vou responder àquilo que me perguntou, e uma das questões principais é que nós estávamos a lidar com a imensa incerteza que era esta pandemia. E à pandemia concreta, por Sars-CoV-2, associava-se de facto a uma pandemia do pânico, ou poderia associar-se a esta pandemia do pânico. Porquê? Porque as pessoas não sabiam qual era a letalidade deste vírus, inicialmente perceberam que era profundamente agressiva para as pessoas mais velhas, não sabiam exatamente os modos de contágio, e portanto, aliada à desinformação, que de facto graçou, desenvolveu-se efetivamente uma grande dificuldade e um grande receio em termos mundiais. E portanto, tínhamos também esta característica, tivemos a gripar, mas nunca atingiu estas dimensões. E portanto, onde é que faz sentido intervir com uma comunicação em saúde rigorosa, baseada na evidência, admitindo que não se sabe em cada momento tudo? E aliás, eu penso que se nós pensarmos na evolução e naquela que foi a prestação da nossa principal entidade que nesta altura trabalhou em termos de comunicação, que foi a Direção-Geral da Saúde, percebemos que em determinado momento não se sabe e o melhor é mesmo dizer que não se sabe. Aquilo que deve ser comunicado é aquilo que se sabe naquele momento. E não tentar extravasar muito isto, admitir as incertezas, admitir que este é um processo em curso e que a qualquer momento a informação que nós temos pode ser alterada. Viu como uma profissional da comunicação social experimentada consegue falar tão eloquentemente durante este tempo todo, sem responder à pergunta que eu lhe coloquei, qual era a diferença entre comunicação, informação e propaganda. Mas com certeza que voltaremos a si, Isabel. Professora Teresa Santos, a Isabel estava no fundo quanto a Mia a dizer que a comunicação é a transmissão da verdade. Não há comunicação se não houver verdade subjacente, porque há o risco da manipulação. Desde a manipulação pelas redes sociais, pelas pessoas que ativamente procuram destruir a informação, tivemos os movimentos dos negacionistas, tivemos, enfim, um conjunto de fake news muito ativa, até à manipulação política que existe em todo lado, estamos a vê-lo agora na guerra da Ucrânia, na invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas na relação com as pessoas, é possível que a comunicação se estabeleça em cima de uma relação de confiança? Penso que é fundamental para que possamos ter também outros resultados em termos de saúde. E porque se a comunicação não for baseada na confiança, o que nós sabemos é que quer esta informação, que pode ser muito dispar, quer estas fake news, vão produzir uma coisa que é um comportamento muito errático. Portanto, a população, quando tem uma emoção primária, como o medo, que é que está por base aqui na situação de bânico, com informação que não é precisa, nem científica, nem verdadeira, muito provavelmente vai cometer uma quantidade de erros do ponto de vista do comportamento, ou comportamentos que podem ser muito prejudiciais para a saúde. Nós vimos que nos Estados Unidos o próprio presidente americano incentivava a tomada de fármacos não testados, não comprovados, e até falou dos benefícios da lexívia. E isso estamos a falar no topo da hierarquia do Estado, onde as pessoas, naturalmente, dificilmente acham que ele não está a dizer uma coisa verdadeira. Portanto, a confiança é fundamental, e hoje em dia é mais difícil ensinar, trabalhar, melhorar essas capacidades individuais das pessoas, porque isso trabalha-se. A capacidade de relação, de comunicação com as pessoas, ou com a pessoa doente, tem que ser trabalhada, não é algo que seja inato. Acha-se que temos mais ferramentas hoje? Há mais instrumentos? Temos muita informação disponível, temos muitos estudos já com evidência científica, temos a área da promoção das competências pessoais, sociais, de melhoria de comunicação, de assertividade, portanto, toda uma área que tem provado que efetivamente tem resultados e benefícios para os contextos da promoção da saúde e para comportamentos de saúde mais saudáveis. Portanto, sim, há muito a trabalhar, e mesmo ao nível, por exemplo, mais específico clínico, a área também da gestão das emoções é muito importante, até porque quando temos ou estas informações, ou os próprios diagnósticos, ou quando tivemos muitas situações em que foi importante informar as situações de morte, e sobretudo agora durante este período, durante o período mais intenso em que a mortalidade foi mais elevada, tudo isto implica também um treino e, portanto, uma prática de como é que nós comunicamos, como é que podemos comunicar melhor e como é que podemos ajudar não só os utentes, mas as famílias a gerir estas informações e estas emoções, porque associado a isto, temos sempre emoções básicas, primárias, e quando alguém fica muito centrado, é depois muito difícil conseguir perceber a informação do ponto de vista mais racional. Isabel, a pandemia foi um choque violento para todos, em termos globais, políticos, económicos, sociais, e também comunicação social. Há uma comunicação social diferente depois da pandemia? Há resquícios? Há consequências? É uma excelente pergunta, mas eu vou aproveitar para regressar um bocadinho atrás e responder de forma muito sucinta àquilo que me perguntou diretamente há pouco. A diferença entre comunicação, informação e propaganda. O exemplo da pandemia também é fácil de dar. Obviamente que a comunicação, e neste caso de pandemia, a comunicação de crise ou de risco, que muito do que se fez ao longo destes meses foi comunicação de risco, se foi avisar e alertar as pessoas para comportamentos mais adequados, para os riscos associados à doença, o que é que poderia fazer pessoalmente e coletivamente para tentar travar o contágio, e, portanto, houve muito aqui a comunicação de risco. Essa comunicação de risco conta com um aliado fundamental, sobretudo numa situação destas que são os mídias. Como é que os mídias atuaram durante estes tempos, e ainda estamos em pandemia, e obviamente que a atenção que lhes estamos a dar atualmente é muito distinta, mas houve de facto um envolvimento muito grande de todos os órgãos de comunicação social. acho que perceberam, na essência, o papel que lhes cabia, não quer dizer que tenham feito sempre bem. Porque, no fundo, a questão dos porta-vozes que nós tínhamos e que todos os dias vinham à televisão, obviamente não só à televisão, mas todos os dias tínhamos uma espécie de momento eucarístico em que nos vinham dar informação sobre qual era o número de contágios, qual era o número de mortes, aliás, não perfeitamente da primeira vez que se assumiu que já havia em Portugal uma morte por Covid-19. Dia 3 de março de 2020. Boa memória. Sabia que era em início de março, mas não tinha o dia. De qualquer forma, e agora há a pergunta, e a diferença é, a comunicação de saúde, se for feita pelos seus porta-vozes mais adequados, de forma credível, assumindo a incerteza, mas atualizando sempre a informação, obviamente chegará melhor aos mídia, que são os grandes difusores de toda esta informação. houve também da parte dos mídias, e bem, porque aí é esse o papel, de ouvir o contraditório. Nós sabemos dos movimentos negacionistas em relação à vacinação, porque efetivamente os mídias lhes deram espaço e palco. se eles são diferentes hoje, se os nossos meios de comunicação social são diferentes hoje do que eram em 2019, em dezembro ou janeiro de 2020. Eventualmente são. Então, eu não sei se esta mudança é uma mudança substantiva e pensada, porque nós fazemos as coisas e há cada vez menos profissionais na área da comunicação social e, portanto, fazemos as coisas em função daqueles que são os nossos estímulos. E as direções de informação dos diferentes mídias fazem opções que lhes ditam maiores audiências, mas também o sentido de serviço público. Eu acredito que no caso da pandemia houve sentido de serviço público. Agora... Há muita pressão. Muita pressão e eu não sei, efetivamente, quais são os impactos que esta pandemia aqui em Da Graça, ainda de forma distinta, vai ter na história e na forma como os mídias vão lidar com isto. Tenho uma última questão que pedi a ambas uma reflexão final. Nós hoje temos na agenda, quer na agenda política, quer na agenda, digamos, da comunicação social, o tema da literacia em saúde. É um tema vago. Eu muitas vezes ouço as pessoas falarem e percebo que muita gente não sabe o que é que se está a referir. Mas, enfim, a percepção mais comum é de que a literacia é o conhecimento, é o empoderamento, é a capacidade da pessoa com melhor informação de tomar melhores decisões. Gostava que ambas concluíssem nas áreas, naturalmente, onde vão intervir, sobretudo nesta pós-graduação, o que é que podemos fazer para melhorar esses níveis de literacia, não apenas do cidadão comum, mas também dos profissionais, e em que medida a comunicação social pode ser um instrumento, um aliado estratégico para que essa missão seja cumprida. Talvez começasse agora a professora Teresa. Muito obrigada. Eu acho que é uma reflexão extremamente importante, até porque parece-me que a visão tem sempre que ser de olhar para o que é que vem aí em termos de futuro. E, portanto, não só o trabalho e literacia que já tem vindo a ser feito precisa de ser continuado. Portanto, aumentar as competências e as capacidades dos cidadãos em perceberem as informações em saúde e conseguirem com isso efetivamente tomar decisões Sem paternalismo? Sim. Mais suportadas em informação fidedigna, mas também vamos ter outros desafios, parece-me, e sobretudo também aqui na nossa população portuguesa. Porque, novamente, olhando para o futuro, nós cada vez mais vamos nos movimentar para um mundo muito focado no digital. E, portanto, a saúde também irá caminhar inevitavelmente para aqui. Iremos ter maiores plataformas online, iremos ter muito provavelmente apps associadas a intervenções já na área da saúde e isto implica aumentar a literacia da população não só para aquilo que já estava antes, mas também de como conseguirem utilizar estas apps, estas plataformas e poderem ter acesso aos seus dados sobre saúde e também trabalhar isto com os profissionais de saúde para que este processo possa ser bilateral e organize e nos prepara um pouco mais para este mundo digital que vai estar por aí e não vai desaparecer. Isabel, ainda ao encontro daquilo que a professora Teresa acabou de dizer, nós temos que olhar para o digital de uma forma distinta, mesmo do ponto de vista da comunicação de risco e da comunicação de crise. até porque nós temos um feroz adversário que são as redes sociais e portanto utilizar até as redes sociais. Estou a falar das entidades públicas, das organizações mundiais de saúde desta vida, da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde, por exemplo, em situações desta natureza, é utilizar também estas armas que são absolutamente propagadoras de fake news e que nos colocam questões complexas de resposta que é quando nós temos incerteza e se dizem alguma coisa numa rede social que se torna viral que é assim, o combater esta desinformação é um campeonato muito desigual e eu acho que este é um desafio e eu sei que já estamos no limite da nossa hora mas o desafio também de pensarmos isto é não só os mídia e estão a fazê-lo obviamente estão cada vez mais presentes nas redes sociais porque percebem que perderam os seus espectadores convencionais e os seus leitores convencionais mas as próprias instituições de saúde têm que além de estarem nestes meios digitais têm que ter a noção de como os podem utilizar e serem proactivos e não reativos porque se a informação não chegar primeiro por eles a probabilidade de mensagens erróneas passarem e nós temos que estar a reboque a responder e a corrigir é enorme e o resultado disso muitas vezes é absolutamente desastroso Muito bem Isabel, professora Teresa havia aqui muito caminho para estarmos a conversar é um tema que está eu diria na sua infância e estas matérias estão claramente na infância nomeadamente a literacia sustentada das populações das comunidades ficamos a expectativa do vosso trabalho e foi um gosto muito obrigado a ambas por estarem aqui muito obrigada muito obrigada por ser muito obrigado a todos e aí muito obrigado a todos